E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mons Vlogs, para você que não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, família, para não perder todas as minhas educações, todos os vídeos daqui do canal, família, compartilhar o vídeo com amigos, família, família, e família, para vocês que estão chegando agora aqui no canal, para vocês que não me conhecem, eu sou Ivan, sou do bairro das Malhotas, vivo no país, no São Picarmo, família, e é isso aí, família, não se esqueça de se inscrever no canal, vamos família, deixar o like e deixar uns comentários, quais são os vídeos que vocês querem, como vocês viram no vídeo, família, eu estava aí, família, no mercado, fazendo algumas comprinhas, fazendo algumas coisas, família, que eu até quero gravar o vlog para vocês, mas não consegui, foi interditado, para gravar no mercado, porque aqui em Moçambique, muitas pessoas que eu conheço ainda, o que é YouTube, o que é gravar, o que teram, essas cenas todas, não, família, acabei descobrindo no mercado, esses biscoitos, dá para ver aí, família, esses biscoitos, esses biscoitos de chocolate, que eu achei interessante, a família, nunca tinha visto no mercado, vocês já comeram, esses biscoitos, família, que os biscoitos são de chocolate, família, os biscoitos são de chocolate da marca Diabolani, da marca Diabolani, o biscoito é da marca Diabolani, e vocês podem ver, família, os biscoitos são ralados, então, é isso, família, o pacotinho é esse, são 200 gramas de biscoito, e leito aqui, as instituições, família, posso dizer que esses biscoitos são calóricos, os biscoitos são calóricos, família, então, é isso, família, esses são os biscoitos, fabricados na fábrica da Meré, quem está aqui em Moçambique, conhece a fábrica da Meré, quando fabricou o produto, família, não, família, vou estar aqui abrindo os biscoitos convosco, para provar os biscoitos de chocolate, ver se anima ou não, família, eu ainda não provei, não sei, vocês de casa, não sei, vocês do Brasil, vocês já viram esses biscoitos, fabricam na indústria da Meré, cá em Moçambique, são biscoitos de chocolate, família, então, família, vamos a isso, vamos degustar aqui convosco, então, família, se vocês, aí, tem um biscoito passivo com esse, da forma redonda, sim, mas não preguem dar foto aí nos comentários, escrevam aí nos comentários, se vocês querem ver aqui no canal, família, porque, pois, para mim, é uma hora a gravar vocês, e é uma hora a mostrar coisas que eu, às vezes, encontro, que, se calhar, vocês já nunca tinham visto, nem eu, é a Meré a ver ver esses biscoitos, família, vamos abrir e provar, para ver como é que são os biscoitos, família. Vamos ver como é que são os biscoitos, família. Vamos provar, família, para ver como é que os biscoitos são, família. Está aqui, família, e o cheiro é ótimo, família. O cheiro é ótimo, mas vamos provar para ver se os biscoitos se arima ou não. O cheiro pode ser bom, família, mas não ser duro para lá, tá, família. Como vocês podem ver, família, os biscoitos vêm assim. Os biscoitos vêm assim, família, vêm redondinho com as ondulações, aqui o biscoito é redondo, vêm redondinho com as ondulações. Vamos provar, família. 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 Esses biscoitos, tem um sabor agressivo de chocolate, tem um sabor agressivo. Não é, o biscoito é bom, mas... Não, o biscoito que eu comendo nos dias, porque o biscoito, isso é legal, mas está no chocolate que ele é, que é enjoativo, família, né? Então, Então, eu recomendo. Não sei para vocês, para mim é um biscoito que eu não fui olhar muito com a cara dele, é muito enjoativo, é muito bom. O biscoito é bom, eu disse que é apenas um pouco enjoativo, porque o chocolate que puseram é que é excesso, família. Acho que esse biscoito é para tomar mais com café, com leite, com Nesquik, café com... da tarde, monta bicho, dá para comer dois biscoitos com alguma coisa implementada, assim só, a família só para comer. Eu não compraria na quantidade de dias, não compraria, eu sou sincero, família, os biscoitos são bons, é da marca Diabolani, Diabolani, o nome do biscoito é Diabolani, mas é feito nesse, tudo já disse, meré, cá em Moçambique. Não está, família? Se você gostou do vídeo, clica no botão do gostei, e deixa um like, família, por favor, deixa um like nesse canal, então vai me ajudar muito com os likes, estou a pedir, família, deixar um like, família, compartilhar o vídeo com os amigos, esse foi mais um vídeo, família, experimentando biscoitos de chocolate, feitos cá em Moçambique, na fábrica da Meré, família, se vocês querem experimentando outras coisas, cá de Moçambique, comparando com o Brasil, é só deixar aí nos comentários, falem, família, nos comentários, dizem que vocês querem ver esse canal, se eu fiz algum vídeo que vocês vão gostar, se vocês não gostaram do canal, família, falem aí nos comentários, não vai pedir, família, família, esse foi mais um vídeo aí para vocês, esperem ter outros vídeos, família, se inscrevam no sininho, vão não perder nenhum vídeo, e fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe, um beijo grande para todos vocês, obrigado por se inscrever no meu canal, foi.